Vamos sim, bota esse pirrão! É de medo com cerveja na balada Ela bebe na balada Ela beija, mistura É de medo com cerveja Aqui, cara, piradinha, tia, 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 tia Se liga no jeito da patrocinha Aqui, cara, piradinha, tia, tia Se liga no jeito da patrocinha Queridinha da mamãe, princesinha do papai Vamos sair de casa, só Deus sabe aonde vai Queridinha da mamãe, princesinha do papai Vamos sair de casa, só Deus sabe aonde vai E na balada ela bebe E na balada ela beija, mistura É de medo com cerveja E na balada ela beija, mistura É de medo com cerveja Aqui, cara, piradinha, tia, 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 tia Se liga no jeito da patrocinha Aqui, cara, piradinha, tia, tia Se liga no jeito da patrocinha Queridinha da mamãe, princesinha do papai Vamos sair de casa, só Deus sabe aonde vai Queridinha da mamãe, princesinha do papai Vamos sair de casa, só Deus sabe aonde vai Queridinha da mamãe, princesinha do papai Vamos sair de casa, só Deus sabe aonde vai Queridinha da mamãe, princesinha do papai Vamos sair de casa, só Deus sabe aonde vai MCJK de Passa e Fica, galera, chama a campanha Zéza, valeu! Seu Deus sabe aonde vai